Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui, a pedido de muitas pessoas que pediram para mim no canal, a como fazer a inscrição do ETE quando for aberto, o ETE PE integrado. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo aqui, tá? Algumas partes eu não vou poder fazer e depois eu vou explicar o porquê, certo? E em outras partes eu vou dizer a vocês o caminho que vocês devem seguir aí para fazer essa inscrição, tá? Para não fazer nada de errado aí e chegar na hora da prova você não poder fazer porque errou determinadas situações, certo? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus MT e estou aqui para ajudar você a estudar bem na prova do ETE PE integrado, certo? E conseguir entrar também lá, através dos vídeos que tem no canal, tá bom? Então segue o vídeo. Aqui na página do Google, estão observando aí direitinho, estão observando aqui no Google o que você vai fazer. Você vai digitar aqui, ó, Secretaria de Educação de Pernambuco. Se o caso não esteja aparecendo aqui para vocês, vocês já botam aí Secretaria de Educação de Pernambuco. Dá um clique, vai abrir isso aqui, você vai apertar esse botãozinho aqui, certo? Vai abrir essa página da Secretaria de Educação e vocês vêm nessa parte aqui, ó, Pernambuco. Entra, vai abrir outra página. Pronto. Essa página aqui, o que você vai fazer agora? Aqui tem alguns avisos. Tudo que vocês precisam nessa cadeira de educação está aqui. Vocês vão fazer o quê? Você vai rolar essa barrinha para baixo, certo? E vai dar aqui a opção, ó, ETE. Tem aqui, ó, Inscrições ETE. Está vendo aqui? Pronto. Então vai dar um clique. Quando vocês derem o clique aí, aqui está dizendo aqui, ó, Acesso, Novo Cadastro, Validar Certificado, Processo Seletivo e Download. Você vai ir para cá, ó. Não vai colocar CPF aqui logo, não. Coloca aqui, ó, Novo Cadastro. Pronto. O que você vai fazer agora? Verifique se o seu CPF já está cadastrado. Você vai colocar o seu CPF aqui, um exemplo, tá? Eu peguei um número qualquer, estou colocando aqui. Um exemplo. Eu coloquei esses números aqui. 132, 037, 8, 40, 41. Certo? Eu vou botar ele aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar e ele vai dar um i. Eu acho que ele vai dar um i. Deixa eu ver. O sistema já está cadastrado no sistema. Está vendo aqui? Ele colocou aqui. Beleza. Só que acontece o seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar mais uma vez. Pronto. Veja só. Você vai entrar aqui, ó. Novo Cadastro. Certo? Você vai colocar a numeração aqui de vocês. Você vai colocar aqui uma numeração. Deixa eu pegar aqui um número qualquer aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui. Esse número aqui. Eu gerei esse número aqui por acaso, tá? Só para você entender como é que é o passo a passo. Bom, deixa eu tirar aqui esses tracinhos aqui. Lembrando que não pode ter ponto, tá, pessoal? Nem pode ter tracinho nenhum. Vai entrar. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Pronto. Veja só. Quando vocês botarem o CPF de vocês lá aqui na parte Novo Cadastro, que eu vou mostrar a vocês. Vocês vão rolar aqui a página. Vocês vão preencher o nome de vocês completo, tá? Ignora essa partezinha aqui, ó. Vocês vão pausando aí. E aqui para baixo, ó. Sexo. Aqui é só eu colocar o sexo de vocês. O RG, a identidade. O órgão SSP, SDS. Você não vê. A atual identidade tem isso. A data de expedição da identidade, tá? A data que foi feita da identidade de vocês. É a data do nascimento de vocês. Preencher tudo com calma. Com cuidado para não errar nada aqui. Principalmente o nome de vocês também, tá? A nacional dela já está Brasil. O estado civil, claro. Vocês vão colocar aqui o de vocês, tá? Claro que a maioria do caso de vocês são solteiros, né? Profissão. Vocês são alunos. Estudante. No caso tem que colocar que é estudante, que é ano no ano. O endereço de vocês. Certinho o endereço. O número da casa de vocês. Se tiver algum complemento, alguma coisa próxima e tal. O bairro. Aqui o estado de vocês, né? Onde vocês estiverem. Não sei. Cada um tem seu estado. Eu só vou colocar o estado de vocês. Eu sou aqui do Sul do Pernambuco, né? Cidade aqui. Para mim está sendo uma linda. Então vocês vão colocar o estado de vocês. Depois que vocês voltarem aqui. O CEP de vocês. Coloca o CEP certinho. Pergunta ao pai de vocês aí. Pega a conta de luz, de água. E verifica. O telefone de vocês, tá? Pode ser fixo ou celular. Lembrando que tem o 1881. E o número de vocês, tá? Se não, um só. O pai ou a mãe. O responsável de vocês é melhor. Aqui vocês vão colocar um e-mail. Pessoal, tem que ter um e-mail válido. Um e-mail que vocês saibam realmente o longuinho e a senha do e-mail. Anote e não esqueça. Pelo amor de Deus. Certo? Pode ser qualquer um. Confirma o e-mail que vocês colocaram aqui. Aqui você vai colocar um e-mail alternativo. Um segundo e-mail. Vamos ver se você tem um e-mail seu. E aqui você colocou o e-mail do seu pai. Porque caso dê bronquinha um, tem como recuperar pelo outro. Vai criar uma senha, tá? Preferencial de seis dígitos. Cuidado com a senha. Bota a senha em cima. Coloca confirma aqui embaixo. E aqui o número do responsável, tá? Se você colocar... Quem é responsável por você? Seu pai ou sua mãe? É só colocar sua mãe aqui o nome dela ou o nome do seu pai. Depois que você fizer isso, você vai enviar. Quando você enviar isso aqui, ele vai exatamente para o e-mail. Você vai abrir lá o e-mail que vocês colocaram. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O e-mail que vocês colocaram aqui. Não recomendamos endereço de e-mail que utilize anti-spam, no caso com vírus, né? Através de imagem, de confirmação, bol ou on. Tem que ser um e-mail normal. Rota e-mail... Da Google, no caso, certo? O e-mail, Yahoo e assim por diante. Tá bom? Coloca ele aqui. Vocês vão entrar lá na parte de vocês, no e-mail de vocês. E lá vocês vão confirmar o e-mail de vocês. Quando vocês confirmarem o e-mail, ele vai passar a página aqui. Eu não posso fazer porque eu tenho que prestar tudo isso aqui. Eu não posso que eu sou de maior, tá? Então, você vai fazer o quê? Ele vai voltar para cá, ó. Pronto. Ele vai voltar para essa página aqui. Quando você for lá para o e-mail de vocês e confirmar lá no e-mail, vai chegar um link para vocês. Lembra de procurar na lixeira, certo? Procurar no spam, tá? Ou procurar na parte principal do e-mail lá, que pode estar em um desses. Quando vocês confirmarem lá, vocês vão passar a tela daqui. Vocês vão colocar o quê? Vão colocar aqui o CPF de vocês. Lembrando de tirar essas partezinhas que tiver de ponto. Certo? Vai colocar a senha que vocês geraram lá, que você não pode esquecer essa senha por hipótese nenhuma, tá? Coloca a senha. Aperta, não sou o robô. Entrar. E a partir daí é com vocês. Vocês vão entrar lá. Escolher qual é a escola, certo? O horário de vocês. Você vai escolher qual é o curso que vocês vão fazer. Tá? Tem tudo isso também lá na página. Daqui para frente eu não tenho como mais fazer, certo? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer de um outro jeito. Se eu fizer, eu faço um segundo vídeo explicando para vocês diretamente isso aqui, tá? Mas de antemão vocês vão colocar o seu CPF, o login depois que passar pelo e-mail, tá? E aí vocês vão botar para aqui e vão entrar e vão confirmar. E lá vocês vão colocar, escolher a escola do lugar que vocês moram. Se for Pombos, se for Vitória, se for Recife, se for Olinda, se for da onde for. Vão colocar e o curso. E só vai fazer isso quando abrir o ETE. Certo? Aguarda abrir o ETE. Não abriu. Certo? Tá abrindo aos pouquinhos aí. Provavelmente a partir do dia 15 de novembro deve estar voltando na rede Fundamental. Comentar 1 e Fundamental 2. E a partir daí pode estar abrindo a qualquer momento as inscrições para o ETE. Tá? Continuem estudando, certo? Pelos vídeos do canal. Preferencial, pegue o link dos vídeos. No caso da playlist do ETE. ETE, tem português e matemática. Estude por elas que é suficiente para vocês passarem. Beleza? Então, tá aqui um vídeo que eu acho que vocês vão curtir bastante aí essa explicação. Se vocês já curtiram aí, já aproveita aí e deixa um likezinho aí, tá? Que ajuda bastante o canal. E se inscreve também para ser notificado quando for lançado novos vídeos. Quando for lançado, quando fizer um novo vídeo. E você vai ficar sabendo. Então se inscreve aí no canal. Beleza? E não esquece de deixar o like. Se possível, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Para as pessoas ficarem sabendo também como se faz as inscrições. Beleza? Qualquer coisa que eu tiver a mágica que eu conseguir passar daqui. Eu posso fazer um novo vídeo. Tá? Explicando o passando daqui para vocês. Para vocês terem uma ideia melhor de como se faz depois daqui. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser.